Eu penso que as pessoas que dizem, por vezes têm a cura, a lata de dizer, permitam-me a expressão, a lata de dizer, que as medidas difíceis que foram tomadas, que foram tomadas de ânimo leve por este governo, eu acho que só dizem isso as pessoas com muito má índole, muito má fé, porque se há coisa que com certeza dói na alma quem governa, é sujeitar os portugueses à austeridade e a medidas muito difíceis. Estes homens são os únicos capazes de valorizar os nossos sacrifícios, de fazer com que Portugal continue em frente e não regresse ao passado, de manter viva a esperança dos portugueses. Como há quatro anos atrás, o país vai voltar a ouvir Vila Real e a confiar-vos de novo a responsabilidade de governar Portugal. Hoje foi penoso ver como um candidato a Primeiro-Ministro era desmentido pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia. Nenhum político é obrigado a saber tudo sobre finanças, economia, regras orçamentais ou regras europeias. Mas um candidato a Primeiro-Ministro tem pelo menos a obrigação de saber rodear-se das pessoas que o possam preparar, que o possam ajudar e que evitem que um candidato a Primeiro-Ministro diga coisas tecnicamente erradas e se veja na situação penosa de ser desmentido pela Comissão Europeia. Nós sabemos bem aonde queremos chegar e cada um aqui também sabe. Eu estou convencido que com estes dias conseguiremos amanhã reunir talvez em Santa Maria da Feira o maior número de apoios para levar para a frente esta campanha de uma forma que ela não ande mais para trás que só possa acabar nas eleições com uma grande esperança para Portugal. E nós não deixaremos amanhã de convocar todos os portugueses para que esse futuro que se decide nas eleições de 4 de Outubro se possa fazer realidade de tal maneira que os próximos governantes e que o próximo governo não andem preocupados com arranjos de partidos para ver se o governo dura e se o governo governa mas possam de facto governar inequivocamente para que Portugal possa crescer para que o emprego possa crescer e para que Portugal seja uma sociedade mais justa e mais desenvolvida.